que é Mateus 2, 17 ao 18, e Mateus vai citar Jeremias, que aí agora o povo vai comer, Jeremias 31, do 15 ao 17. Mateus 2, 17 ao 18 diz o seguinte, Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz, Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz, Em Ramás se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Então Mateus capítulo 2, versículo 17, está fazendo menção de Jeremias 31, versículo 15 e 17, colocando isso aqui como um cumprimento de uma profecia messiânica. Assim como muitas pessoas acreditam, porque acreditam, porque estão lendo, estão vendo, estão enxergando, Mateus citar Jeremias e Mateus dizer que é o cumprimento. O fato de Mateus dizer que é o cumprimento, as pessoas acreditam piamente que Mateus está dizendo a verdade e não está mentindo. Ok? É o que todos vão pensar, porque está na Bíblia Sagrada. Mas será que realmente Mateus está dizendo a verdade? Será que Mateus não está inventando nada, não? Será que realmente se cumpre na pessoa de Jesus, Mateus 2, 17, 18, com Jeremias 31, 15 ao 17? É que nós vamos analisar. Em grego nós temos Então, nós vamos analisar. E nós vamos,ей 13. A Jeremias diz o seguinte. Assim diz o Senhor. Uma voz se ouviu em ramar. Lamentação, choro, amargo. Raquel chora seus filhos. Sem admitir consolação por eles. Porque já não existem. Assim diz o Senhor. Eu vou ler o contexto agora para os senhores verem. Na verdade Mateus só fez a citação até onde eu parei. Só que novamente Mateus desrespeita o contexto de Jeremias e cria a sua heresia. Cria a sua mentira. E eu vou provar isso. Aí vem o próximo versículo, versículo 16, dizendo o seguinte, Jeremias 31. Assim diz o Senhor. Reprime a voz de choro e as lágrimas de teus ódios. Porque a galardão para o teu trabalho, diz o Senhor. Pois eles voltarão da terra do inimigo. E há esperanças no verdadeiro fim. Para os teus descendentes, diz o Senhor. Porque teus filhos voltarão para o seu país. Hebraico. Essa é a expressão que nós temos em braica apenas do versículo de número 15. Para nós fazer a análise desse Mateus, será que ele está totalmente correto? As suas informações? Os erros da citação de Mateus de Gênesis. Agora eu vou expor aqui na lousa. Os erros. Literalmente erros. Que Mateus faz de Jeremias capítulo 31, versículo 15. Bom. A primeira coisa que nós temos que aprender é que em Jeremias, Mateus disse que era um cumprimento de uma profecia também. Porém, em Jeremias não é profecia. Se trata de uma... Já começa por aqui. Se trata de uma lamentação. Não é profecia. É uma lamentação. Já está errado por aí. O versículo em Jeremias não se trata de uma profecia, se trata de uma lamentação de um... Lamentação do quê? Olha aqui, gente. Cativeiro. Ou seja, Mateus está fazendo menção de uma matança. Herodes sai matando todas as crianças de até dois anos para que matasse Jesus. Olha só o que Mateus está dizendo. Aí Mateus pega essa profecia de Jeremias para retratar essa matança. Matança. Ok? Matança. Porém, Jeremias, capítulo 15 a 17, não está falando de uma lamentação de matança. E sim no quê? De cativeiros, gente. Herodes cativou pessoas. Matou, né? Crianças, certo? Crianças. Aqui, o texto de Jeremias não está falando de matança de crianças. Está falando cativeiro de quem? Gente, do cativeiro de Israel. Jeremias, ele tem um 15 a 17. Aí o abençoado aqui de Mateus, ele deturpou o texto, deturpou o contexto, deturpou a história, colocou o que ele quis no seu evangelho como verdade absoluta, e aí as pessoas chegam hoje no século XXI dizendo que é cumprimento de profecia nesse ano. Só na cabeça de doente que não estuda, não pesquisa. Na minha isso não cabe, né? Bom, vamos ler o versículo cumprimento aqui, para você ver, se trata de cativeiro. Olha o versículo 16, que Mateus desrespeitou o contexto. Assim diz o Senhor, olha só, primeiro versículo 15, ela não quer ser consolada, né? Não quer ser consolada. Ok. Olha o versículo 16. Assim diz o Senhor, reprime a voz de choro. Ah, não estava chorando? Estava para reprimir a voz de choro. E as lágrimas de teus óculos. Choro. Porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor. Pois eles, eles quem? Eles? Israel. Os filhos de Israel. Pois eles, voltarão da terra do inimigo. Está falando de cativeiro, não é de morte. Você já viu voltar, se morrer, o que vai voltar? Entende? Então, na verdade, Mateus, ele detortou o contexto de Jeremias. Volto. Ele isola o versículo. Aí você aprendeu a vida toda que você não se deve isolar o versículo. Não é isso? É. A vida toda não aprendeu. Ele é na faculdade, no seminário. Não foi isso que eles aprenderam? Que não se deve isolar o versículo, que se deve respeitar o contexto. Então, pois bem, se deve respeitar o contexto. E como então eu chego aqui para ler Mateus 2,17 e o Mateus tem que respeitar o contexto? Ou eu não tenho que respeitar o contexto? Não é assim? Então, aí você vai dizer que a verdade é absoluta? Vai dizer que você aqui é inspirado pelo Espírito Santo? O cavalo faz a citação de algo e desrespeita o contexto? Aí não dá, né, gente? Aí é um pouco mais para o abuso de mim, para mim, que não é, né? Então, vocês estão vendo de forma clara, o versículo 16 está tratando do quê? Primeiro, está tratando de um cativeiro dos filhos de Israel. Não está falando de matança, não, viu? Está falando nada de morte aí, não. Está falando apenas de cativeiro, mas fazer o quê? Então, novamente, Mateus cria uma nova... Uma nova não, mas uma é isso, né? Outra pergunta. Morreram ou foram levados? Os filhos de Raquel, que são as tribos, os tribos, não estavam mortos fisicamente, pois a expressão, agora eu vou pegar essa expressão que está tanto, que Mateus coloca, Mateus e o próprio Jeremias, Mateus diz assim, porque já não existem. Porque já não existem. Essa expressão, porque já não existem, está no finalzinho do versículo 18, de Mateus capítulo 2, e Jeremias 31, 15. Mateus 2, 18, diz assim, era Raquel chorando, seus filhos não queriam se consolar, porque já não existiam. Aí Jeremias 31, 15, coloca, Raquel chorando, seus filhos sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Então, você pega essa expressão, existem, essa expressão aqui, vamos para ela, a expressão existe, que é a expressão em Nenu, em Hebraico, os filhos de Raquel não estavam mortos fisicamente, pois a expressão, já não existem, não se refere a mortos, e sim os que foram cativos. Está certo, senhores? E qual a comprovação, professor, que aqui não é morte? Vou ler novamente o versículo, que algumas pessoas não viram isso. O versículo de Nenu, número 17, de Jeremias 31, diz o seguinte, E há esperanças no verdadeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para o seu país. Então, Israel voltaria para a sua nação, então, não existem, porque eles não estavam ali, foram levados para cativer, nesse sentido, não de morte. Só que Mateus faz como? Mateus coloca que não existem como se fosse morte. Só que o contexto aqui de Jeremias não está se tratando de morte física. Estou entendendo o raciocínio agora? Mateus, ele deturpou o contexto todo de Jeremias, criou a sua heresia, colocou na Bíblia, e as pessoas estão saindo, achando que o Espírito Santo inspirou essa baita da Samitita, está todo mundo rodopiando, dando glória a Deus e aleluia. Que maravilha, né? É para glorificar de pé, viu? É para glorificar de pé. Agora vem a pergunta, por que Mateus faz uma interpretação totalmente fora de contexto? Portanto, Mateus faz uma interpretação totalmente fora de contexto ao seu bel prazer, isolando o contexto todo de Jeremias para criar a sua ideologia para não dizer a sua mentira. Certo?